Oi, amores! Tudo bem? Vamos para mais uma aula de português. Hoje é quinta-feira, aula de português, assunto novo, vocês vão gostar bastante. Então, para a gente poder começar a nossa aulinha, todos pegando o livro de português, o grossinho, e abrindo na página 150, tá certo? Para a gente começar o nosso assunto. E aí, já abriram? Então, vamos começar? Bom, hoje o nosso assunto é palavras com M e N antes de com só antes. Tem várias palavras que tem M e tem N no meio, sendo que o som das duas são tão parecidas que a gente não consegue distinguir qual é qual e quando é que a gente deve usar M e quando é que a gente deve usar N. Foi pensando nisso e fizeram uma regrinha para isso. E é hoje, né, agora, que vamos aprender quando devemos utilizar tanto o M quanto o N. Para isso, eu coloquei duas palavrinhas aqui no quadro, duas palavrinhas conhecidas. A primeira é campo e a segunda ponto. Como vocês podem ver, em campo tem M, mas em ponto tem N, mas as duas palavras têm um som parecido, não é? Aí vocês podem se perguntar, tia, e quando é que eu devo saber quando usar M e quando usar N? É o que eu vou explicar para vocês agora. A gente só deve usar a letrinha M quando ela vier antes, na frente das letrinhas P ou das letrinhas B. Como nessa palavra aqui, campo. Olha, antes do M tem um P, então, ó, tá tudo certinho. Se vem P logo depois, né, então eu uso um M. Então, M, ó, a letrinha M, só deve ser usado antes de P ou antes de B. Se eu colocasse o N aqui, nessa palavra, estaria errado. Por quê? Porque aqui tem um P. E não pode botar N antes de P, não. Deve colocar M. Aqui, ó, como eu disse a vocês. O M vem antes da letrinha P e da letrinha B. Por isso que na palavra aqui, ponto, aqui, logo depois de ponto, tem o que aqui? Tem um T. Ele entra aqui na regrinha? Não, porque na regrinha do M é só P ou é só B. Como aqui não tem P nem B, então colocamos a letrinha N de navio. Já aqui, ó, tem a letrinha P. Então, a letrinha que a gente vai botar aqui, ó, é o M. Porque antes de P e de B é M. Novamente, vou repetir pra você. Antes de P e de B, colocamos o M. Se não tiver P ou B, então a gente coloca a letrinha N. Vamos praticar agora? Então, todos pegando o livro de vocês. Página 150, tá? Observe nas palavras a seguir a ocorrência das letras M e N antes das consoantes. Aí tem um quadrinho com a letrinha A. Tem complexo, símbolo, ambiente, sempre, campo e lembrar. Já no quadrinho que tem a letra B, tem manso, antes, caranguejo, mundo, onda e andar. As palavras do grupo A foram escritas com M, ó, com M, seguidos de B, né, e de P, de B e de P. Já as palavrinhas do quadrinho B, tem, ó, letrinha N seguidas das outras consoantes. Antes de B e de P, a gente coloca, ó, o M. E antes de qualquer consoante sem ser B ou P, a gente coloca, ó, N, de navio. Então, agora, no primeiro quesito, tem um monte de umas palavrinhas todas embaralhadas. Vocês vão ter que desembaralhar essas palavras e ver que palavra é essa. Bem fácil. Depois que vocês terminarem, vocês vão para o segundo quesito. Então, segundo aí. As palavras que você formou na atividade anterior foram escritas com M ou com N? Por quê? Depois que vocês desembaralharem essas letrinhas no primeiro quesito, vocês vão ver se essas palavras têm M ou têm N no meio delas. E vocês vão dizer por quê, tá certo? Depois, vocês vão passar para a página 151. Terceiro quesito. Escreva o que está sendo representado nas fotos a seguir. Tem, ó. Estão vendo umas fotinhas aqui? Vocês vão escrever o nome desses desenhos. Lembrando sempre que antes de P e de B, usamos a letra M. E, ó, se não tiver P e B aqui no meio, ó, a gente usa a N. Pronto. Depois que vocês terminarem o terceiro quesito, vocês vão para o quarto quesito. O que é que está pedindo no quarto quesito? Está pedindo para vocês escreverem as palavras, essas palavras que vocês fizeram aqui, ó. Escrever cada um no seu quadrinho. No quadrinho das palavras que tiveram escritas com M no meio, vocês vão botar elas. E no quadrinho das palavras que tiver N de navio no meio, vocês vão escrever essas. Cada um no seu quadrinho certinho. Depois que vocês terminarem a página 51, vocês vão para a página 151, vocês vão para a página 152. Quinto quesito. Convide um familiar e leia. Na página 150, a regra de emprego das letras M e N antes de consoantes. Depois complete os quadros abaixo seguindo o exemplo. Não precisa não, tá gente? Só se vocês quiserem, mas não precisa chamar ninguém da família não. Como eu sei que meus alunos são muito inteligentes, eles conseguem fazer, vocês conseguem fazer isso sozinhos. Aí do ladinho, como vocês podem ver aqui, ó, do ladinho, tem umas palavrinhas. Mas elas estão faltando uma letra. Que letra é essa? Pode ser M ou pode ser N. Aí vocês vão ter que lembrar dessa regrinha aqui que eu expliquei para vocês e encaixar ou o M ou o N. Se a palavra leva M, vocês vão botar um X no quadradinho que tem com o N. Ou se a palavra leva N, vocês vão ter que marcar o X no quadradinho que tem com o N. Depois que vocês fizerem isso, aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem a palavrinha. A palavrinha tem M, aí vai marcar o X com o M. Ou a palavrinha tem N, vai marcar o X aqui com o N. E depois, vocês vão reescrever a palavra certinha. Aí, ó, no começo, ela tá faltando uma letra. Depois que vocês completarem a letra, vocês vão escrever ela completinha. Aí lá embaixo, no final, tem... Agora, escolha no quadro, uma palavra com o M e outra palavra com o N e formem uma frase. Vocês vão escrever, vocês vão escolher duas palavrinhas. Uma que tem a M no meio, uma que tem N no meio e vai escrever duas frases pra elas, tá certo? Aí, terminamos a nossa tarefinha do livro. Hoje foi fácil e foi pouquinha. Por quê? Porque não terminamos a nossa aula. Tem uma coisa que eu sei que vocês gostam bastante. E o que é isso? Vocês vão ver agora. Quem adivinha o que é que tem hoje? E aí? Já descobriu o que é que tem hoje? Quem disse, ó, ditado acertou. Isso mesmo. Hoje iremos fazer um ditado. Faz tempo, né, gente, que eu não faço um ditado com vocês? E hoje o nosso ditado é sobre isso. Palavras que vêm com M ou que vêm com N. Então, eu separei, ó, 20 palavrinhas pra vocês. Cada palavrinha vale meio pontinho. Ai, quem acertar mais palavrinhas ganha mais pontinhos. Vamos ver? Bom, vou começar já a dizer as palavrinhas, tá, gente? Então, preparem os cadernos. Já deixei tudo organizadinho. Eu quero esse ditado, ó, no caderno, tá? Que eu vou começar. Vamos começar? Então, nossa primeira palavra de hoje, do nosso ditado, eu vou começar, tá? Primeira palavra. Agora, vamos para a nossa segunda palavra. A segunda, cintura. Segunda palavra é cintura. A terceira palavra, tamburete. Terceira palavra, tamburete. Quarta, valente. Quarta palavra, valente. A quinta palavra é limpeza. A quinta palavra, limpeza. A sexta palavra, gente, é semente. Sexta palavra, semente. A sétima palavra é morango. Sétima palavra, morango. A oitava palavra é pimenta. A oitava palavra, pimenta. A nona, tempestade. Nona palavra, tempestade. A décima, mandioca. Décima palavra, mandioca. Décima, primeira palavra, tronco. Décima, primeira palavra, tronco. Décima, segunda, pomba. Décima, segunda, pomba. Décima, terceira palavra, imposto. De novo, décima, terceira palavra, imposto. Décima, quarta, segundo. Décima, quarta, palavra, segundo. Décima, quinta, palavra, cambalhota. Décima, quinta, palavra, cambalhota. Décima, quinta, endurance. Décima, sexta, pinçar. Décima, quinta, diamonds. Décima, sétima, embaixo. Décima, sétima, embaixo. Décima, oitava, embrulhar. Décima, oitava, embrulhar. Décima nona, bombom Décima nona, bombom E a vigésima e a última palavra, ponte Vigésima e última palavra, ponte Então, ó, vinte palavrinhas Eu vou repetir de novo pra vocês verem se tá tudo certinho Campina, cintura, tamborete, valente, limpeza, semente, morango Pimenta, tempestade, mandioca Tronco, pomba, imposto Segundo, cambalhota Pinsar, embaixo Embraixo Embrulhar Bombom E ponte Terminamos o nosso ditado E também terminamos a nossa aulinha Então, ó, façam a história pra eu estudar certinhas Façam o ditado e me mandem fotos Pra eu ver quem acertou e quantas palavras acertaram, tá? Um beijo Tchau, meus amores E até a nossa próxima aula